A mão da treta já chegou a tocar, velho. A mão da treta tá balançando, a senhora que chacoalha, a mira. Caralho, já pegaram todas as classes da hora, velho. O dia é muito tempo de delay, velho. Eu tô muito arrependido. Quando você morrer, tira da câmera, coitinho. Não, meu problema não é isso. O problema é que vão me matar vendo minha câmera. Ah, isso. Caralho. Ah, mas, mano, não vai mudar nada, tá ligado? Ah, aparelho de cachorro. Começou isso aí, galera. Mandei, aparelho de cachorro. Nossa, agora eu vou jogar horrores. Vambora, vambora. Reforça aí, show. Puta vida. Os caras já tudo do outro time me reconheceram. Já deve ficar tudo na live. Ai, meu cu. Cara, não falando em escaneca, velho. Sinceramente, o Miguel é da hora, né? Se a gente tá gravando, ele sabe que tá na live. Sai daí, sai daí. Nossa, cada hora. C4, tô ativado. Nossa. É, destruiu o carrinho. É, eu tô sendo avistado, velho. Deixa eu tentar até agora, né? Pronto, destruí. Não, destruí um bagulho aqui, um gadget de equipe aqui. Não, era meu. Era meu, Igor. Porra, Igor. Dá o cu mandando a dessa, viado. Me desculpe, me desculpe. Minhas belezinhas estão prontas pra despertar. Me ouvi. Eles estão vindo pela frente ou por trás? Eu tô tentando ver. Pela porta da frente, pela porta da estrada. Entre, sai. Entre, sai. Ó, vamos subir a escada principal, hein? Tô vendo o cara daqui, ó. Tem glass, tem glass. Qual que é a principal? Qual que é a principal, é? Não apareçam na porra das janelas que tem glass nessa bodega. Opa, já levei uma cabeça aqui. Por causa do quê? Do cachorro, lógico. Minhas belezinhas estão prontas pra despertar. Eles estão vindo por aí ou por aqui? Ah, morri, tio. Me empolguei. O cara chegou... Nossa, mas meei foda o cara, hein? Meei foda. Ah, quase matei. Vamos levantar ele, velho. Aonde? É ali mesmo. Olha, olha, olha. Estério, estério, estério. O glass ali, estério. Você não viu? Não vi. Na sua frente. Na frente da porta, querido. Ele tá numa... Ali, na porta. Vai na porta que você tava. Ah. Ai, olha. Tá nessa aí. Ai, 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 ó. Não, 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 não. Deixa ele lá. Não, vou estério. Mata o glass, caralho. Ele já me viu, mano. Eu matei já, filho. Boa, Igor. O glass? Caralho. Ele ali? É, foi pros caralho. Tomou tiro. Deu uma rodada ali já. Olha, eles estão entrando lá pela porta. Por essa aí, Cauê. Eles estão entrando, velho. Olha aí. Os caras tudo aí, ó. Ruxa lá, Cauê. Foda-se. Boa, Cauê, garoto. Isso que eu falei, velho. Boa, garoto. Vambora. Boa, Cauê. Boa, Cauê. Meus caras. Estão tudo aí. Não vai não dar, não vai não. Eles estão te vendo através da portinha aí, da janelinha, mano. Ai, caralho. Morrer de quê? O cara lá na escadinha, velho. Caralho, nem vi, mané. Estério, tem um na sua esquerda e... Ou, Didi, tem um na escadinha subindo, velho. Fica mirado aí. Caralho, ele me matou pro outro, não é possível. Nossa, o cara é bom de mira, por que pariu? Caralho, tio. Eu achei que ia matar ele, mano. Eita! Ah, mano, eu até assustei, velho. Que isso? Eu nem vi esse tiro vindo, mano. Mano, eu joguei horrores. Cara, viu sua mãozinha, ó. Deu molinho. Merda, hein. Vou botar o Termite pra comer agora. Fica de Alves. Delícia. Mano, mas tomei um susto. Alguém produz pro Vimeo? Puta que pariu. Dailymotion. Como é que é? Como é que fala? Vimeo. Vimeo. Como é que fala? O Vimeo é uma ferramenta muito louca, tio. Como é que fala? Mas ninguém usa, né? Ninguém usa, mas é uma ferramenta legal. É Vimeo? Não, mas como é que fala aí, hein? Bonitinho. Inglês. Inglês. Sei lá, porra. Acho que é Vimeo, não é? Não, deve ter. Vai, fala aí. Você sabe como é. É, ele sabe. Vai, tem um Vimeo. Vai, tem um Vimeo. Vai, tem um Vimeo. Tem um Vimeo. Tem um Vimeo. Tem um Vimeo. Não, eu queria saber quem fala Battle Royale, né? É um ridículo. Battle Royale? Quem fala Battle Royale? Não sei lá, que bom. Eu acho que escutei. Eu acho que ele usou um Battle Royale. Ai. Como é que ele fala Hearthstone? Ele fala Hearthstone. Não, eu falo Hearthstone. Para de comer. Ah, não. Hearthstone. Hearthstone. Eu falo que eu jogo Hearthstone. 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 Pior que isso é a escrita do Patife que fala Until Dawn. Sim que é isso? Caraca, Until Dawn. É, filhão. Until Dawn. Marca não, marca não, hein? Você localizou uma bomba. Fabela e Hadith. Vai pro meu coração, ó. Bundão. E, caralho. Não sei se que esse Igor ali parece que sai da casa. Ah, beleza. O cara, literalmente, eu não sou... Cuidado, hein? Cuidado. Ô Glass, ô Glass. Olha as cabecinhas ali, ó Glass. Cadê o Glass? O Glass tá lá do outro lado. Pô, Cauê. Tá bêbado, Cauê? É, pra cá. Tô tentando ver. É, velho. Eu achei que tô chapado, mano. É aqui, velho. Gente, fobra a retaguarda aí, ó. Pode subir gente por aqui, hein? Opa, galera. Puta, eu joguei mal agora. Ô, Estério. Pera lá, ô Igor. Pera aí, Estério. Vou pôr a câmera lá. Fica aí, fica aí, fica aí. Estério, tem um cara lá na A, mirado lá dentro. No buraquinho aqui da parede, ó. Se liga. Que tiro nele. Ô, Didi, vai pelo outro lado. Isso. Vambora. Não, velho. Cuida bem pra entrar com a granada. Dá cobre aí, Estério. Aí, Didi. Vambora. Aqui, bateu. Ah, meu jogo lagou, velho. Caralho, o que tá acontecendo? Vai, Tchê. Você tá atirando em geral aqui, mano. O meu jogo... Mano, meu jogo bugou muito, Tchê. Caralho, ainda bem que tu matou o cara. O meu jogo bugou muito. O meu jogo bugou muito, sério. Ó, olha aí o travado na parede aí, ó. Caralho, que coisa feia, Vi. A tchê ainda morreu. Cê viu? Cê viu o travadão ali? O jogo travou. O jogo travou e o aimbot funcionou, né? É, pelo menos isso, né, pô. Paguei caro nessa porra aqui pra não funcionar? Caralho. Nossa, mano, foi muito estranho, velho. Quem viu? Ainda bem que a galera tá na live e viu, mano. Tipo, eu ia pra frente da porta e era teleportado pro lado do estéreo. Só que eu já tava atirando, tá ligado? Não, a galera viu mesmo. Literalmente ela viu. Caralho, tio. Que zoado. Ao seu Junior 99, um salve pra você, mano. Valeu. Seja bem-vindo aí à live. Aí, galera, viu? A primeira partida foi só aquecimento. Essa aqui agora que o jogo começou a pegar fogo, tio. O jogo começou, aperte start. Na vida você ganha, você perde, meu filho. Vai start. Caraca. Caramba. Ih, é ruim. Eu não gosto de perder, nem me lembra quanto tem, porque eu não perco pro 3K. Ai, caralho. Calma aí. Cuidado. Vamos aí, velho. Tava treinando as habilidades. Vamos aí. Tava jogando bêbado. É. Gente, eu não gosto aí, porque como talvez o cara esteja assistindo a live... Eu vou... Ele vai saber onde eu como. Tô carregando o time aqui. Nossa. Alguém tem que fazer esse trabalho, gente. Os inimigos acharam uma velha. Cima é pronto. Que seja você, querido. Nem sei de onde os caras vêm. Normalmente eles vêm da porta, velho. Opa, já vi todos aqui, ó. Da frente do avião aqui, ó. Marca aí, então. Rolado, então. Vai que fugiu. Ai, matei um e deitei o outro, mas não matei o terceiro ainda não. Qual parte do avião? Lá na porta da frente, lá. Matei um, matei. Matei mais um. Estourei mais uma cabeça. Engraçado que eu tenho a impressão de ter deitado dois aqui, velho. Alguém sabe onde tá o Glass? Eu matei. Não. Tem outro aqui. Corre pra mim. Corre pra mim, Cauê. Calma. Vem, 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 vem. Já era, time B. Já era, time B. Fiz o quê? Deixou. Eu ia subir pra te fuder, eu dei um tiro nele e ele peidou. Olha, 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 olha. E aí, Skrull? Não sei, mano. Tem que ver depois que a live é finalizada. Galera, eu só ganhei por causa da parede de cachorro. Obrigado, viu, gente? Lucas Trap. Manda salve estéreo. É nóis, Lucas Trap. E aí, Trap? Eu tava com um cara de blitz. Obrigado aí, mano. Eu sou o rei das piadas de inglês, mano. Eu nem percebi de tão ruim que foi, velho. Boa! Aí, Juninho. É nóis. Hoje tá show a live, hein, mano. Valeu mesmo. Livestream. 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 Olha só. Meu corpo. Meu corpo. Como que é? Meu corpo. Meu corpo. É porque no Forza, é... 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 É dublado, não. Ele é... Narrado pelos caras do... Da... Da Inglaterra, do... Top Speed, lá. Ah, ui. Estranham. Meu corpo. Não sei o quê. Manu, ui. Não sei o quê. Eles falam isso? Falam? Não sei o quê. Eu sei o que é Sua mãe é minha, eles falam isso E a sua mãe é minha Sua mãe é minha Caralho, tem um Cap'kan carudo aqui Opa Aí Pati, só fica aí Fica aí, fica aí Ih, botaram Glass Caralho Cuidado Tem Cap'kan Tem o que? Tem Cap'kan Tô indo por cima junto com o Stairomix Boa Cuidado com Cap'kan Jogar um Cap'kan aqui só pra verificação Diária Ah, o cara tá marcando o pé aqui Eu precisava de Ash Nossa, não acredito que eu errei isso Pô, tem ninguém comigo? Tô, tô aqui contigo Passou aqui Andy, stack Andy Stack Andy Fico olhando a esquerda ali na porta esquerda Didi, que eu vou subir Nossa Foda, velho Boa, Cauê Figuei muito agora Você derrubou a gente Mano, o cara né Doc, velho Ele renasceu Aí eu dei uma facada e matou Ah, mano Como é isso? Cai atrás do cara, mano Caralho Tu viu, né Didi? Atrás de mim Muito mira ali Vai te Boca aí Uma doente Ratei, mas morri Vou bater Deixei o cara meado Deixei o cara meado Deixei o cara meado Cuidado aí Boa, boa, boa Boa, boa, boa Líder Caralho Que mira gigante, mané Lá no fundo, tá protegendo a mão Boa, Patife Nunca vi Nunca vi tiquei Que isso, mano? Não entendi nada agora, hein Patife Isso é uma técnica que chama Suppression Fire O cara fica preso Sem conseguir sair Você vai botando pressão em cima Entendeu? Não, gente Chama a embute, velho E ela chega na cabeça Ô, sabe o que isso? Se chama, Cauê? Se chama inveja, amigo Atira pro céu Vai na cabeça Chama recalque Aí, ó Atira pro nada E aí automaticamente Caralho